Agora não tem desculpa, só no emagrece quem não quer. Um almoço simples, fácil, saudável, para você diminuir as calorias do seu dia e perder os quilos na balança. Olha, é muito gostoso, vamos lá, tá? Você vai precisar de uma vasilha, nela você vai despejar 4 ovos, uma xícara de chá de leite, acrescente 1 colher de chá de azeite, 50 gramas de queijo parmesão fresco, se você quiser pode ser queijo mussarela também, acrescente 200 gramas de farinha de amendoim, se você não tiver farinha de amendoim, utilize uma que você tiver aí saudável, certo? Um pouquinho de sal e coloque 15 ml colheres de vinagre de maçã. Agora com a ajuda de um fuê ou de um garfinho, nós vamos misturar tudo muito bem para ficar homogêneo. Acrescenta 1 colher de fermento em pó químico para bolos. Aproveita e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo esse vídeo para eu te mandar um abraço especial, hein? Pegue agora uma forma, a minha está untada com óleo de coco, certo? Se você não tiver óleo de coco, pode untar com azeite também. Despeje tudo, ligue seu forno a 180 graus, deixe aquecer e agora deixe lá por 20 minutinhos. Agora você vai precisar de uma panela, coloque um fio de azeite, depois coloque uma cebola picada e vamos deixar a nossa cebola dourar. Mexe para cá, mexe para lá, comece a subir uma fumacinha, você percebe que está dourando. E aí você vai colocar um tomate picado também. Continue misturando. Depois acrescente duas latas de sardinha. Alex, eu não gosto de sardinha, pode ser frango, pode ser atum, pode ser outra coisa? Pode, não tem problema, tá? Eu gosto da sardinha porque ela é rica em ômega 3 e ela também é baratinha, cabe no nosso bolso. Agora nós vamos picar ela com a ajuda aqui da nossa espátula, vai amassando assim ó, a sardinha é bem facinho, vai soltando e aí nós vamos acrescentar uma xícara de molho de tomate. Pode ser um que você compra no mercado aí mais saudável ou também fazer um molho de tomate caseiro e acrescentar nesse momento. Vamos mexendo tudo muito bem sempre em fogo médio. Olha só, tá vendo a nossa massa ali como é que ela já está prontinha? Já tirei do forno, deixei ela esfriando e agora eu vou acrescentar aqui a nossa cobertura de sardinha, tá? Ela é uma cobertura, uma espécie de recheio, dá para você cortar no meio e colocar como recheio também, mas eu jogo assim por cima direto, eu acho mais prático e mais fácil. Pode espalhar aí com cuidado, delicadamente, por cima você vai colocar queijo mussarela, pode ser o parmesão fresco também, tá? Tudo no esquema, tudo preparado, leve novamente ao forno e agora você vai deixar lá até o queijo derreter e tá pronto. Chama quem você quiser na sua casa, te desafio, deixa eles comer e vamos ver se eles vão adivinhar que essa receita é fitness e saudável. Ninguém diz pessoal, ela é linda, é maravilhosa, chamativa e além de tudo é saudável. Olha só, fala a verdade se não dá para substituir seu almoço, seu jantar e ainda emagrecer. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, um beijo, um abraço, até a próxima e tchau!